Uma criança de um ano e oito meses foi esfaqueada em Franca e está em estado grave na Santa Casa da Cidade. O menino tinha seis marcas de perfurações por faca no corpo e um plástico colocado na boca como uma mordaça. A mãe, que é separada do marido, estava trabalhando na colheita de café na região de Franca. Na hora do crime, só estavam na casa a tia com o filho dela, que também é uma criança. A polícia informou que já foi várias vezes nesse endereço para atender briga entre os moradores. No fim da tarde, a tia, de 20 anos, confessou que esfaqueou o sobrinho porque ele chorava muito. Eu fiquei muito nervosa. Por quê? Com ele, porque ele estava muito chorando, ele estava chorando muito, eles começaram a brigar. Aí eu peguei e fiz isso. Depois eu saí lá para fora e fui chamar a vizinha para me ajudar. Ela chamou o SAMU. A tia foi levada para a cadeia do Jardim Guanabara e vai responder por tentativa de homicídio. A Santa Casa informou que a criança passou por cirurgia e o estado dela continua grave.